Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todos os casais que se amam e amores mal resolvidos E pra curados apaixonados que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é...